Para ali, afasta, bem colocado de novo o Rodrigo Xerifão da equipe do time do Criciúma ali na zaga. A bola fica para ali, o Grêmio recupera de novo lá para a esquerda, o Renal não sabia que nem era nada. Perdeu para a Lani, vai a Lani na rua, dominou de perna à esquerda, pode botar na esquerda para correr. Largou por cima, mas chega ali bem colocado agora de novo o Adul Vilação.